Vencer a pandemia de Covid-19 é hoje um dos principais desafios do mundo e do continente africano, que hoje celebra o seu dia. Jorge Carlos Fonseca lembra que é a segunda vez que a EFOMERD é celebrada no contexto da pandemia e pede comprometimento de todos os países africanos para que todos possam ter acesso às vacinas, por enquanto, única forma de fazer face à Covid-19. Nós estamos a celebrar já pela segunda vez o Dia da África num contexto de pandemia. A situação em África também é uma situação preocupante no geral, digamos, com diferenças de país para país, mas no momento em que a esperança de vencermos esta batalha reside num processo de vacinação das populações, tem que haver comprometimento sério, efetivo de todos os países africanos, através das lideranças traduzidas nas nossas instâncias como a CDO e a União Africana, para que tudo se possa fazer em articulação com os amigos e os parceiros africanos, para que também as populações africanas possam beneficiar do processo de vacinação. Isso tem que ser um processo expedito, rápido, cumprindo exigências de organizações internacionais como a CDO, a União Africana ou as Nações Unidas. Portanto, vacina tem que ser para todos e não para aqueles que pertencem a mundos mais desenvolvidos ou mais ricos.